Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para analisar a operação da SLC Agrícola, a operação é uma produtora de soja, milha, algodão, que tem essas culturas aí como principais, também com outras culturas ali, criação de gado, mas de baixa relevância no resultado total, como a gente vai ver daqui a pouco com a abertura de receita, em vez de depois vai. Que enquadra a operação na categoria que eu comento consistentemente, certo? De vínculo com commodities que são preços dados exogenamente, de fora da operação, e que acabam definindo a operação financeira sem ter, provavelmente, participação da gestão. A gestão ser mais ou menos qualificada, mais ou menos positiva, não ajuda se você tem algum ativo com preço derretendo ou alto nível de preço de insumo e por aí vai. Então, basicamente, aqui a operação fica muito refém de fatores exógenos, é algo que é comentado consistentemente, a gente vai falar ponto a ponto, mais para o final, da estrutura de acionistas na tela, apenas para a informação, para quem quiser dar uma olhada, nada que chame a atenção, a evolução do preço desde a última análise na sequência, sem grandes alterações, mesmo com a piora do operacional financeiro, que vinha de uma piora ano contra ano, quando a gente pensa primeiro trimestre de 2023 versus primeiro trimestre de 2022. Então, a gente tem um preço aí que se mantém consideravelmente estável, lá eu acho que tinha uma subida de 8%, aqui uma queda de algo próximo de 9%, então, basicamente, estabilidade com piora atrás de piora no resultado, quando a gente pensa a avaliação, primeiro trimestre de 2022 versus 23 versus 22, e agora 24 versus 23. A gente passa a distribuição geográfica das terras, para dar um pouco mais de cor, na tela para o pause, indo direto ao operacional financeiro, a gente vê um trimestre menos positivo, que já vinha de piora, como dito, no primeiro trimestre de 2023 versus o mesmo período de 2022. Receita líquida com queda de 11,8% ano contra ano, só para pontuar aqui, era uma queda de 7,9% no período passado, então, vinha de uma queda de 7,9%, agora mais uma queda de 11,8%. Aqui vale justamente a abertura da relevância de cada cultura, dados aí na tela do quarto trimestre de 2023, só para dar uma ideia do quão relevante é cada cultura para EBITDA, para receita líquida, para área plantada, o gado e outras iniciativas com contribuição basicamente residual, se não me engano, na receita tem ali 3%, 4%, alguma coisa assim, EBITDA ajustado com queda de 28,9% ano contra ano, que vinha de uma queda de 25,9% no ano contra ano do período anterior, da análise anterior. A análise é essa que diga as passagens, está aqui embaixo. A margem 36% versus 44,6% no mesmo período do passado e 52,3% no primeiro trimestre de 2022, então, uma queda consistente. Lucro líquido com queda de 60,2%, ano contra ano, vinha de uma queda de 27,9% no primeiro trimestre de 2023 versus o mesmo período do ano anterior, não propriamente positivo. A alavancagem vem com aumento ano contra ano, 1,31 vezes versus 1,06 vezes, eu sei que aí é o quarto trimestre, não me enganei, é que, por acaso, a alavancagem que aparece no quarto trimestre é a mesma que tínhamos no primeiro trimestre de 2023, antes que a galera comece a me pentelhar nos comentários. Não problemático, mas é algo a observar, tendo em vista a volatilidade da operação. E o que eu quero dizer com isso? Quando você tem uma operação que é dependente de vários fatores exógenos e você tem pouquíssimo controle ou previsibilidade deles, a alavancagem é um pouco mais alta, ela não é negativa e não é problemática até a hora que algo ruim, efetivamente ruim, acontece. E aí você tem que lidar com a alavancagem que cresce agressivamente, sobe violentamente. Então é bom sempre ter cuidado com esse pedaço quando você tem tanta dependência de definições que vêm do mercado, dinâmica política e não de você propriamente. A gestão, falando em fortalecimento da Argentina, que pode vir a afetar a competitividade, então não é propriamente um fator positivo a mais que a gente tem quando a gente projeta um médio e longo prazo aqui dentro, especialmente com o preço meio que estacionado em níveis de resiliência forte. Finalizando, como em outros ativos parecidos, o vínculo a commodities que tem definição de preço globalmente, a dependência de clima, a dependência de preço dos insumos, o travamento de preço futuro sendo algo relevante para a operação, além de políticas públicas e de comércio exterior, internacional, comex, me fazem ver aqui muitos, tirando competitividade de combustível, me fazem ver aqui muitos fatores exógenos, de forte volatilidade, pouquíssima capacidade de previsão. E quando eu falo pouquíssima, eu estou sendo gentil, é zero a capacidade de previsão. O que me tira qualquer interesse nativo em um momento ainda volátil, como o que a gente vive hoje em dia. Especialmente o aumento de volatilidade em questão climática. A piora consistência da operação, quando eu falo operação financeira versus o preço estável, também não ajuda. E dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a versão bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu galera, beijão!